Algo impressionante aconteceu aqui na cidade. Os pastores estão vindo até aqui para receber esta unção para incendiar as suas cidades. Vocês estão diante de um profeta de Deus, amado e especial. Há 20 anos atrás, irmãos, o Espírito Santo veio sobre ele e o levou nos montes. E veio uma unção sobrenatural sobre a sua vida. Uma bola de fogo que marcou o seu ministério, o seu chamado. E muitos daquela época não entenderam a unção que veio sobre ele, porque é uma unção de, entenda, onde todo julgo é despedaçado. Onde os milagres, sinais, prodígios e maravilhas. E de repente houve uma grande perseguição. A unção veio para a Argentina. A Argentina foi impactada com a unção. Os pastores, que são os meus pastores no Canadá, estiveram lá na Argentina e foram impactados com esta unção. Voltaram para o Canadá. E a unção de Deus veio de uma maneira tão sobrenatural que hoje mais de 6 milhões de líderes impactados no mundo todo por causa da unção que veio no sul desse país e a igreja não reconheceu. Em 98 nós levamos o pastor Engel. Nós fomos em 48 pastores. Quando chegamos em Toronte, colocamos o pé dentro da igreja, o pastor John Arnold disse assim. Irmãos, existe um pastor do sul do país. Que a unção veio sobre essa nação do Brasil. E a nação brasileira não estava preparada para essa unção. Mas eu quero que ele venha aqui e olhe por nós porque nós cremos nessa unção. E a nação brasileira não estava preparada para essa unção.